Netinho, Netinho Grito Eu estou aqui sozinho, trancado nesse apartamento Fica distante dela, meu Deus eu não aguento Vai a noite, vem o dia, só ela que não vem Aqui nessa casa vazia, sem ela eu não sou ninguém Tá faltando ela aqui, pra me dar seu amor Não consigo dormir, sem sentir seu calor Eu já estou cansado, de esperar na janela Saudade continua, hoje eu vou pra rua, só volto com ela Eu estou aqui sozinho, trancado nesse apartamento Fica distante dela, meu Deus eu não aguento Vai a noite, vem o dia, só ela que não vem Aqui nessa casa vazia, sem ela eu não sou ninguém Tá faltando ela aqui, pra me dar seu amor Não consigo dormir, sem sentir seu calor Eu já estou cansado, de esperar na janela Saudade continua, hoje eu vou pra rua, só volto com ela Tá faltando ela aqui, pra me dar seu amor Saudade continua, hoje eu vou pra rua, só volto com ela Saudade continua, hoje eu vou pra rua, só volto com ela Saudade continua, hoje eu vou pra rua, só volto com ela Saudade continua, hoje eu vou pra rua, só volto com ela Netinho, Netinho Brito Se um dia você me encontrar, chorando de novo É meu coração, pedindo socorro É a saudade que está judiando Se um dia você se lembrar, que ainda te amo Eu grito pro mundo, seu nome eu chamo É meu coração, que ainda está te esperando Coração tá pedindo socorro Vê se não demora Eu estou te esperando Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas eu te esperando É dia e noite eu te procurando Louco de paixão O meu coração explodindo de amor Pensando alto eu falo seu nome Eu mando mensagem no seu telefone Eu estou sofrendo Aos poucos morrendo Vem ver como estou Se um dia você se lembrar, que ainda te amo Eu grito pro mundo Eu grito pro mundo, seu nome eu chamo É meu coração, que ainda está te esperando Coração tá pedindo socorro Coração tá pedindo socorro Vê se não demora Eu estou te esperando Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas eu te esperando É dia e noite eu te procurando Louco de paixão O meu coração explodindo de amor Pensando alto eu falo seu nome Eu mando mensagem no seu telefone Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Aos poucos morrendo Vem ver como estou Vinte e quatro horas eu te esperando É dia e noite eu te procurando Louco de paixão O meu coração explodindo de amor Pensando alto eu falo seu nome Eu mando mensagem no seu telefone Eu estou sofrendo Aos poucos morrendo Vem ver como estou Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Netinho Netinho Brito Tô no modo paciência Não irei te responder Se você virou a página Tenho que te entender Apaguei as suas fotos Pra te esquecer Não quero mais nenhum vertígio seu Pois o culpado não fui eu A culpa foi toda sua Que mudou tão de repente Não quero mais nada contigo Não quero sofrer novamente Eu te dei muito carinho Mas você não deu valor Prefiro ficar sozinho Não quero mais o seu amor Tô no modo paciência Não quero mais o seu amor Não quero mais nenhum vertígio seu Não quero mais nenhum vertígio seu Que mudou tão de repente Que mudou tão de repente Não quero mais nada contigo Não quero sofrer novamente Eu te dei muito carinho Mas você não deu valor Prefiro ficar sozinho Não quero mais nenhum Não quero mais o seu amor Não quero mais o seu amor A culpa foi toda sua E mudou tão de repente Não quero mais nada contigo Não quero mais nada contigo Não quero sofrer novamente Eu te dei muito carinho Mas você não deu valor Prefiro ficar sozinho Não quero mais o seu amor Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma